Aqui é mil grau, energia pura, é tiozinho na fita Eu tô fervendo, tô aqui pegando fogo Doidinho, doidinho, louco, 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 louco Tu tá afim, pode vir que eu tô facinho Mas se encostar em mim, mulher, tu treme todinha É 220 Eu tô choquinho, tô choquinho, tô choquinho 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 Você tá afim, pode crer que eu também tô É com carinho que o tiozinho faz amor Mas venha logo, venha agora, eu tô facinho Mas se encostar em mim, o bicho pega é 220 Eu tô choquinho, tô choquinho, tô choquinho 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 Falta, deixa, deixa Nessa pegada que eu vou te conquistar Vou dar choquinho, um choquinho eu vou te dar No 110 que eu vou te namorar É no forró funk que quero ver você dançar Alta atenção Treme que treme, morena Bola, rebola, loirinha Mexe que mexe, mexe que mexe Devagarinho, devagarinho Vem no choquinho, vem no choquinho Soquinho no seu bracinho Soquinho no pescocinho Soquinho que sope, soquinho que desce Soquinho que sope, soquinho que desce Soquinho que sope, soquinho que desce Soquinho que desce É a dança do choquinho Vou moreninha, vou fazer você tremer Vem calorinha, vem aqui pra você ver A energia que eu vou te liberar Na dança do choquinho, quero ver tu balançar Vem, vem moreninha, quero ver você tremer Vem calorinha, vem aqui pra você ver A energia que eu vou te liberar Na dança do choquinho, quero ver tu balançar Gostosinho só pra mim, vai Quero ver Eu dou choquinho, dou choquinho, dou choquinho Eu dou choquinho, dou choquinho Obrigado.